Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é vlog. Eu já estou aqui trabalhando. Gente, tem bastante comenda pra gente despachar hoje. Tem bastante comenda pro Matheus levar. Entregar, né, aqui na cidade. Mas eu aqui agora tô preparando as encomendas de fora. Tô aqui, ó, com as caixas que tem que cortar, o papel que tem que colocar. O durex acabou, ó. Aí eu tô esperando o Matheus trazer. Acho que tem umas 4, 5 entregas hoje pra gente fazer. Aí eu tô ajeitando tudo aqui na parte da manhã pro Matheus despachar essas entregas tudo hoje à tarde porque hoje é sexta, né, e amanhã eu acho que não tem como. Geralmente a gente não despacha sábado, só de segunda a sexta mesmo. Enfim, gente, vou tá gravando meu dia aqui pra vocês. Bom, tô aqui parada, ó, com as caixas tudo sem terminar porque não tem durex. Esperando o Matheus, né, chegar com durex. Mas aí eu vou adiantar aqui o lado dele, porque geralmente é ele que faz isso. Eu vou anotar aqui as coisas que ele tem que fazer aqui na cidade. Tem que buscar um tênis na casa de uma moça que pediu um condicional. Tem que levar dois tênis. Aí eu vou anotando aqui, ó. Tudo aqui que ele tem que fazer hoje. E hoje tem muita coisa pra ele fazer. Aí, geralmente é ele que faz isso porque a menina que ajuda a gente a responder os nossos clientes pelo WhatsApp manda tudo pra ele e pronto. Ele só escreve. Só que aí, como ele não tá aqui, né, e eu não tô com o celular dele, aí eu vou pegando as entregas aqui que eu tô vendo pelo Instagram. Agora pelo WhatsApp não tem como eu ver, né, porque o WhatsApp fica no celular da menina e no dele. Vou dar uma pausa aqui agora, porque eu vou almoçar. Olha só o meu almoço. Aqui tem estrogonofe, batata palha e arroz, gente. Nossa, tá gostoso, tá? Eu vou almoçar aqui e daqui a pouco voltar, né, as programações normais. Trabalhar. É porque nós trabalha em casa que nós não trabalha, não. Pelo contrário, viu? Que nós trabalha, rapaz. Talvez aí pra vocês não tá com a cara muito boa, não, mas pensa no tempero, pensa na comida gostosa, tá? Tá do jeito que eu gosto. Eu gosto de comida assim, uma olhadinha no... Bom, já almocei, como eu almocei pra vocês, também já tomei o meu banho. Agora eu vou terminar aqui de fazer as caixinhas porque a matéria já chegou com o durex. Aí vai dar pra terminar aqui de fazer. Música Tirei aqui, ó, três entregas pra agora, porque aí eu tenho que levar mais duas. E aí Matheus vai levar essas aqui e eu vou preparar. Ele trouxe aqui o durex e aí acabou de saber que agora só foi. Aí não tem como preparar as outras duas. Aí ele vai liberar essas duas pra eu terminar, né, de preparar as outras que faltam. Chegou muito relógio digital, gente. Já arrumei aqui a cama, tirei aquela bagunça. Só vou esperar o ator chegar pra terminar de embalar os tênis que tem que entregar, né, despachar hoje. E olha só, gente, as comprinhas que a mamãe fez. Vou mostrar pra vocês. Esse caderno aqui, vocês estão vendo ele assim, todo rosinha, mas o que, gente? Eu comprei ele. Eu nem portei com a capa porque eu vou encapar ele. Depois que eu abri o sexo, certinho, vou encapar, fazer uma capa bem criativa com o nome do bebê. E aqui nessas folhas eu vou, tipo, fazer no scrapbook, tipo, seus pais, foto minha e do Matheus, a descoberta, o dia que eu descobri o teste, vou colocar aqui o teste, né, do exame de farmácia e colocar aqui o exame de de sangue. Aí eu vou colocar aqui primeiro tração, vou tirar a fotinha, né, do primeiro tração, vou colocar aqui. Então, tipo assim, vai ser tudo que eu preciso pra guardar de recordação pro meu bebê. Aí isso aqui, ó, eu ganhei esse sabonetinho da minha prima. Esse aqui eu comprei. E esse aqui eu também comprei, ó, um perfuminho. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que o quê? A doida tava comprando sem ver validade, gente. Gente, olha só, pensa no perfume gostoso, tá? É da linha Mamãe e Bebê. Ele custou R$45,00. E ele vence, ó, é aqui, ó, dia 6 de 2020. Ou seja, meu bebê provavelmente vai tá com 7 meses. E eles falaram que recém-nascido não é bom usar isso aqui. Aí vamos ver, né, até lá o que a médica fala, se pode ou não. Agora já são 3 horas, eu vou ali no centro, coloquei essa blusinha, esse shortinho. Na verdade, isso aqui é um blusão, só que aí eu não curti muito não, porque ela ficou muito larga. Deixa eu colocar o celular aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Tão vendo? Ficou muito largo. Eu não gostei. Aí eu fiz ela tipo de uma blusinha. Coloquei aqui dentro do short, ó. Enfim, gente, tô indo lá no centro, vou comprar um bolinho, porque nós completamos... Na verdade, não completamos ainda. Mas falta pouco pra eu completar 200 mil inscritos aqui no canal. E é claro que eu vou ter bolinho, né, gente? Não vou deixar passar batida. Aí eu vou lá comprar o bolinho e tenho que comprar algumas coisas também pra mim fazer os doces da festinha do meu primo, que é do meu. Tô aqui já, escolhi os corantes. Vem cá, amor. Deixa eu te mostrar aqui o velhinho da velhinha. Peguei, ó, a velhinha aqui já também. De 200, tá vendo? Não tinha todas essas que tem lacinho. Aí eu tive que pegar essa outra que tem lacinho. A gente chega em casa já. Tô aqui com um bolinho, agora eu vou abrir ele. E tô ansiosa pra virar já os 200K. Eu vou ter que tirar, parabéns, porque eu não tenho, não tem nada escrito. O que você vai tirar? Só tem que tirar. Olha só o bolinho, veio escrito parabéns, tá vendo? Aí você quer... hum, tá bem mole. Acabaram de fazer, e quando tá bem... Deixa eu colocar ele na geladeira. Porque isso aqui depois endurece, ó. Aí sai. Aí eu vou colocar na geladeira, pra dar uma endurecida nesse negócio. Aí o que eu comprei, deixa eu mostrar aqui pra vocês. comprei as três velinhas, ó, pra colocar no topo do bolo. 200K. Tá chegando, tá quase. E comprei as coisas pra fazer o doce, né, do meu primo. Pra fazer não, pra colocar o doce, porque meu primo já tinha comprado as coisas pra fazer. Ficou o bolo, olha. Acabei de tirar a foto, por isso que tá com essa fumaçaiada toda. Eu não consegui tirar direito. ó, acendeu sozinho. Consegui tirar direito aqui, não. Deixa eu só pra ver. O parabéns, mas não deu pra parecer muito na foto, não. Cara, já virou. Pensa na... Ainda não virou, não. Mas eu vou falar que já virou. Porque às vezes eu vou falar que eu tô comemorando antes da hora. Mas solta seis pra virar. Ou seja, tá quase virando. Bora comemorar, né? Coloquei aqui, ó, na vasilhinha, meu pedaço. Eu amo esse bolo, gente. Bora comemorar os 200 que aí não virou. Tá virando. Chegamos aos 200 mil inscritos. Meu Deus. Gente, eu tô com essa cara roposa, acabada. Mas eu postei a foto bonitinha lá no Instagram, tá? Porque eu não sou brincada nem pra aparecer feia também lá no Instagram. Cara, que felicidade. São 200 mil pessoas. Não tem assim, palavra... Amor, abaixa isso aí. Não tem palavra, gente. Que vai agradecer, cara, as 200 mil pessoas. E o carinho assim que vocês têm por mim que é inexplicável. Eu nunca imaginei chegar aqui com 200 mil... Gente, vocês têm noção? Bota 200 mil pessoas aqui em casa. Não dá, não. Bota 200 mil pessoas numa quadra. Não dá, cara. É muita gente. E assim, eu não sei como, sabe? Eu queria de verdade fazer algo pra agradecer vocês, pra vocês sentirem mesmo o que eu tô sentindo, esse amor que eu sinto por vocês. Eu vou ver, né, o que que eu posso fazer. Vou lembrar algo aí e fiquem ligadinhas. Que breve, breve. Aí eu queria fazer encontrinho. Tudo catecando do Brasil. Só que minhas viagens são o quê? São Paulo? Só que quando eu viajo pra São Paulo é bate e volta. Eu não fico lá nem um dia direito porque eu vou pra comprar as coisas. mas aguardo que a Modinha vai vir com o projeto e se Deus quiser que aí eu quero conhecer todo mundo. Aqui com o celular do Matheus vou gravar aqui pra vocês porque eu vou fazer um pedido lá agora e não tem como, né, eu mostrar filmando pro meu celular. Mas o do Matheus é Google Play. É Google Play? Acho que é. É Google Play. Mas eles têm esse aplicativo também disponível pra iOS. Aí eu vou instalar aqui. E são eles, gente, que eu sempre falo aqui pra vocês. Eles que enviaram o salgado do encontrinho. ou eles que sempre me enviam o salgado de lá. E aqui no aplicativo deles eu já tenho instalado no meu celular. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem muita coisa. E eles fazem a entrega também direto do aplicativo. Você paga direto do aplicativo. O resto é... Tem tudo que vocês precisam no aplicativo. Vou abrir aqui pra vocês verem, né. Aqui entra, pede pra colocar, né, a localização. Aí já fala aqui, ó. Aberto, tem pé na entrega de 1h15 a 1h30. Aguardo para retirar do local de 45 a 1h. Porque já tem calculado aqui pro nosso bairro. Aí aqui tem as promoções. Aqui tem os produtos. Aqui do lado tem as promoções. E tem aqui seu pedido de aqui, ó. Que tem salgado. Tem as promoções que vem o refrigerante. Tem açaí também que vem junto com o salgado. A gente vai pedir aqui agora os salgados no tamanho de festa. Tem o mini, tá vendo, ó. É muito barato, ó. 50 salgados, mil, 16 reais. Você escolhe o sabor. Só que aí eu vou pedir esse aqui, ó. Aqui tem os areados. E tem o tamanho de festa. Eu vou pedir esse. Eu vou pedir esses aqui, ó. Que é no tamanho de festa. Aí tem a opção aqui de 50, unidade, 75. Ai, que susto. Eu vou pedir 150 porque aí eu vou comer com o pessoal lá da casa da minha avó. Aí eu vou apertar aqui. E aqui eu vou escolher os sabores. Olha só que tanto de opção que tem. Bolinho de queijo. É claro que eu quero bolinho de queijo. Agora aqui eu vou avançar. Aqui tem como adicionar maionese. Aqui eu vou avançar. Aí aqui agora eu vou escrever um comentário. Tipo, pouco sal, sem azeitona, sem ervilha. Só que eu não quero nada disso não. Eu gosto do jeito que vem mesmo. Com muita coisa. Aí eu vou pronto. Aí aqui já vai, né, pro meu pedido. Aí só pra confirmar tudo que tem aqui. Aí prontinho, gente. Pra finalizar, vem pra essa página aqui, ó, meu pedido. Aqui tá tudo que eu pedi. O total. Aí que eu finalizo, né, coloco os dados agora aqui pra pagamento. Aí eu tenho que fazer o cadraço aqui que é muito rápido pra fazer. O meu já tá cadastrado no cadastro aqui do Matheus e vai chegar, gente. No seu endereço certinho você colocar. Olha só, chegou aqui na caixa, tudo embrulhadinho. Aí vem o papel alumínio, pintinho, pintinho, vem a maionese, ketchup, e vê os salgados que eu pedi. Olha só o tamanho. E, gente, no aplicativo deles mostram quando o pedido sai lá do lugar, quando o pedido... Primeiro passo mostra, né, que o pedido foi aceito, que eles estão preparando. Depois fala quando o pedido foi entregue. Entregue, não. Que ele saiu de lá. Entregue, eles mostram. Hum, o de queijo. Olha só que delícia. Oi. Depois de 24 horas, eu volto aqui na cara de pau como se nada tivesse acontecido. Gente, ontem à noite comi aqueles salgados deliciosos que eu mostrei aqui pra vocês. Porque deu controle, tá alto, tia. E hoje eu fiquei um pouco mal, não de vômito. Graças a Deus, eu não tô vomitando mais. Saí hoje aqui de casa só pra fazer os doces com o meu primo, né, graças a Deus minha mãe me ajudou, mas tô melhor. E agora, quem chegou aqui em casa, e agora quem tá cuidando dele é a tia. Ele tá doador, não tá, amor? O que que você tem? Fala pro pessoal. Tá todo doador, gente, aí. Olha aqui, gente, tá até, ó, tomou vacina, tá até com o negócio da vacina, aí ele vai dormir aqui com a gente essa noite. Aí eu tô cuidando dele porque ele tá passando malzinha, tá com muita dor de barriga também. Enfim, gente, perdoem porque eu não gravei o meu dia de hoje. Ontem também não falei mais nada, mas é porque eu não fiz nada demais. Fiquei o dia inteiro, mesmo mais, assim, na minha, né, isolada. E agora à noite, o Matheus já saiu pra comprar as coisas pra fazer o macarrão. Vou fazer o macarrozinho pro Davi, pro Matheus e pra mim, macarrão de panela de pressão. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Essa aqui é da panela de pressão, essa aqui na minha panela não, essa aqui é da minha avó, porque a minha tá lá na casa dela. Aí a dela ficou pintada, não sei se eu troco ali. Mas enfim, é leve. Vou colocar aqui primeiro, ó, 500 gramas de macarrão, vou usar esse aqui para a fuga. Vou colocar também, ó, um pacotinho desses de 340 gramas de molho de tomate, aí você coloca o molho de tomate da preferência de vocês, tá bom? Uma colher bem cheia, tá vendo, ó, de manteiga. Aqui eu cortei dois tabletes de caldo de quinoa, caldo de galinha, mas vocês, agora, tá vendo, vocês já vão temperar, aí vocês colocam o tempero de sua preferência. E agora eu vou colocar a água até tampar, tá? Tô no macarrão. Eu coloquei aqui a água, tá vendo, ó, até tampar o macarrão, eu vou dar uma misturadinha aqui, ó, de leve. E agora, eu vou ligar o fogo e deixar aqui por 4 minutos. Como assim, manteiga, tem que pegar a pressão? Té. Assim que a panela pegar a pressão, aí eu vou contar 4 minutos a partir daí. E vou desligar, tirar a pressão e colocar as outras coisas, os ingredientes. Pensa na pessoa que morre de medo de panela pressão, tá aqui, tá? No, até hoje, gente, eu morro de medo, mas, né, tem que fazer pra perder o medo. Meus amores, aqui eu tenho 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela. Eu peço assim, ó, pra cortar o pedaço, porque aqui em casa aqui eu vou cortar em cubinhos, porque lá no supermercado eles cortam em pedaço ou em tira. E aqui, pra essa receita, a gente precisar da mussarela, do presunto, em cubinhos. e aí e aí Música 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 Já piquei aqui ó Limpei primeiro né Cortei a cebolinha Cortei a quantidade que eu acho que vai ser boa aqui pra gente Aí aqui agora eu tô esperando né O nosso macarrão pegar pressão Pra eu colocar os ingredientes finais É verdadeiramente O macarrão de preguiçoso Porque é muito rápido, fica gostoso e é prático de fazer E barato Ó o macarrão ficou assim Já passou os 4 minutinhos Agora eu vou colocar os ingredientes finais E vou colocar um pouco em viciar também Porque ficou meio sem sal Então vocês coloquem sal Porque o caldo de quinoa sozinho não dá sal não Macarrão de panela de pressão Coloca creme de leite Coloca presunto de mussarela Coloca cebolinha Misture tudo agora Prontinho O resultado do macarrão gente Coloquei os ingredientes finais E é bom comer ele assim ó Quentinho Fica bom demais tá Eu amo E como eu falei pra vocês Gente é rápido, fácil e gostoso Coloquei já o macarrão aqui no prato Gente que macarrão gostoso viu Eu amo De paixão Já são 11 Uns quebradinhos Quase 11h40 Tô falando baixinho Porque ó O capialzinho da tia tá aqui Dormindo E ele já tomou um banhozinho A tia deu banho nele Tomei meu banho agora E agora eu vou deitar Vou descansar É isso meus amores Espero que vocês tenham gostado De ter acompanhado esse vlog Quem ainda não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Pra ficar por dentro de tudo Com a Amandinha posta Tá bom ó Um big beijo pra vocês Os amores E se inscrevam no meu vídeo Tchau Tchau Tô falando baixo Com o bebê dele acordar Tchau tchau Até o próximo vídeo